Ficou bom, Angelinho. E o alarme desse foguetão. É a localização. É o parque bobão. É a localização. É o parque bobão. Vai, boy, não tenta não. Já era perdeu pra mão no guidão. Vai, vai, me dá o alarme. Já era da tomadão. É o alê do outro lado, diretamente do parque bobão. É o 2G na gravação. Vai, 2G na gravação. Lá vai o salmão. É o alê que tá no pit. O alê no puladão. O alê já encostou. No parque bobão. É nóis que tá aí. A favela é nossa. Manda um salve pro senhor. Manda um salve pra senhora. Nóis tá junto e misturado. No salve, forte abraço. É o alê do outro lado. Chegando no improvisado. E o Luan tá do meu lado. Já mandou o recado. É o sétimo da meta. Se não vota em seguir orado. E o tal, mas já tá ligado. Nas ideias que eu mando. É o alê que tá dizendo. É o alê que tá falando. E o Luan já mandou avisar que nóis já tá no parque boladão. É aqui que nóis vai sacar. Uma trezentas lá. Nóis vai mandar buscar. E o 2G já mandou avisar. Que é o alê e o Tauã. Que tá em cima do trambô. E nóis não quer saber de nada. Vai, vai, vai. Quero sacudir. Esses boys que tão nas pistas. E eu não quero saber. Vou sacudir tudo e... É o alê. Um salve. Dos menor mandra. Que acelera na pista. Mó breque sem p... Vem, sem corte. Sem corte. Sem corte. E o 2G. Mando avisar. É o alê. O Luan que chegou pra mandar. E nóis vai mandar pesadão. Que tem o peso. Hashtag 7. E nóis tá tudo de jeito. Nóis vai mandar. E se é pra mandar, nóis vai mandar. O 2G que tá de frente. E o Luan que vai falar. Um salve. Dos menor mandra. Que acelera na pista. Mó breque sem cap. Sem placa. Freio de polícia. E as veste. Sabe que é as mais picadilha. Cordão pesado. Elos no olho dessas bandidas. De foguete. Acelera forte nessa avenida. O trampolim encomendado. Nas plataformas grita. Vai boyzão. Então não cisca não. Vai desacreditar. O neutro pangalarme. Que nóis vai levar. Bom então. Vem. 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 Do alê. É isso aí. Que ele quis dizer. E na gravação tá o 2G. Ele já olhou pra mim. É desse jeito que eu vou. É desse jeito que eu vou vir. Diretamente do que pá. Eu vou mandar. Eu vou falar. E o Luan. Pra retificar. SP Sampa. Um salve. Dos menor mandra. Que acelera na pista. Mó breque. Sem cap. Sem placa. Freio de polícia. E as veste. Sabe que é as mais picadilha. Cordão pesado. Elos no olho dessas bandidas. De foguete. Acelera forte nessa avenida. O trâmbulo encomendado. Nas plataformas. Grita. Vai. Boyzama. Então nosso cisca. Não vai desacreditar. Põe no neutro. Dá o alarme. Porque nós vai levar. Bom. Os coiotes. Se peita. Vai se deparar. Transforma. Morade. Evolta. Em amém. Que que tá. A encomenda. A vestão. E dois alpinistas. Um salve. Dos menor mandra. Que acelera na pista. Mó breque. Sem cap. Sem placa. Escreio de polícia. E as vestes. Sabe que é as mais picadilha. Gordão pesado. Elos no olho dessas bandidas. Gordão pesado. Elos. Gordão pesado. Sinistro. Amigo. Que me acompanha desde o início. Satânico. Manipulando. Quem a atenção tava prestando. Presidente se transformando. Vampiro. Sinistro. Amigo. Amigo. Que me acompanha desde o início. Amigo. Que me acompanha desde o início. Muitos atos. Muitos atos estão chorando. Filho do mundo tá chegando. Presidente se transformando em vampiro. Vampiro. Sinistro. Sinistro. O que a gente tá fazendo? O Alê De Novo. Tituculo. SP. É o Tamaguita no beat. É o Alê. Que vai dizer. O 2G. Já vai vir mais. O Alê. Vai mandar. É só pra retificar. É só pra retificar. Diretamente da favela. É o quepa que tá na cena. Não tenta não. Quê não é que tá o problema. Pode pousar. Pode pousar. Eu não quero saber de nada. E as plantas não vão É o cavão que cai Pode mandar, pode mandar E olha o salve lá É nóis que tá de frente É só pra retificar Essa bola eu vou passar O meu parceiro chutar É o Luma e o Vale Mas na hora é nóis que tá Quero ver tu pegar Quero ver tu pegar Quero ver tu pegar